O identificador portátil IFF de aeronave amiga. Durante a Segunda Guerra Mundial, houve a implantação maciça e bem-sucedida de sistemas de radar para defesa aérea. Os combatentes foram imediatamente confrontados com a dificuldade de distinguir aeronaves amigas de hostias. Naquela época, as aeronaves voavam em alta velocidade e altitude, impossibilitando a identificação visual e os alvos apareciam como sinais inexpressivos na tela do radar. Isso levou a incidentes como a Batalha de Berkin Creek sobre a Grã-Bretanha e o ataque aéreo à Fortaleza de Kalpenick sobre a Alemanha. Foi então que o sistema de identificação amigo ou inimigo, na sigla em inglês IFF, foi desenvolvido ainda na Segunda Guerra. Trata-se de um sistema de identificação baseado em radar projetado para comando e controle. Ele usa um transponder que capta um sinal alheio e envia uma resposta que consiste em um sinal único que identificará o transmissor. Esse dispositivo permite que os sistemas militares e civis de controle de tráfego aéreo identifiquem aeronaves, veículos ou forças amigáveis e determinem o tipo e alcance do interrogador. Apesar do nome, a IFF só pode identificar positivamente alvos amigáveis e não alvos inimigos. Se um sistema IFF não recebe resposta ou resposta inválida, o objeto não pode ser identificado como amigável, mas não é positivamente identificado como inimigo. Pode ser, por exemplo, um avião amigável com um transponder inoperante ou com mau funcionamento. Além disso, há muitas razões pelas quais as aeronaves amigáveis podem não responder adequadamente ao IFF. O IFF é uma ferramenta dentro da ação militar mais ampla de identificação de combate, conhecido como CID. A caracterização mais ampla é a de inimigo, amigo, neutro ou desconhecido. O CID não só pode reduzir os incidentes de fogo amigo, mas também contribui para a tomada de decisões táticas gerais. Os primeiros IFF foram desenvolvidos pelo Reino Unido em 1938, através do sistema de radar Chen Hong, que emitia um pulso que atingia a antena da aeronave em voo da Força Aérea Real Britânica. Esta ressoava o sinal que era devolvido ao receptor do CH. Graças aos primeiros projetos que se chegaram ao primeiro transponder IFF ativo, o IFF Mark I, que foi usado experimentalmente em 1939. Já em 1940, os alemães e Hitler criaram o Fug 25A Ersling, que disponibilizava os códigos amigos diariamente, um equipamento que foi facilmente burlado pelos britânicos, que passaram a interferir nas transmissões. Após a Segunda Guerra, o IFF foi sendo aprimorado e utilizado em diversas guerras, entre elas a Guerra do Vietnã, um conflito no qual a Força Aérea Americana, a USAF, utilizou um identificador mais moderno para identificar suas aeronaves contra as do inimigo. Hoje existem os chamados IFFs portáteis, um dispositivo de fácil manejo e logística para ser introduzido no campo de batalha, a fim de identificar de forma rápida e sem burocracia as aeronaves amigas. Há diversos em operação nas Forças Armadas de várias nações, como o APM-424, um sistema que acomoda facilmente uma variedade de plataformas de aeronaves, militares em terra e até navios, e também são utilizados para testar o desempenho do transponder e do interrogador Mark 12 durante a preparação da aeronave. A identificação também se faz através de soldados em campo de batalha, por meio da presença de identificadores como dispositivos ou materiais refletores, que são captados pelos equipamentos. Tratam-se de recursos militares essenciais em campo de batalha e que requer grande aparato tecnológico. Os Estados Unidos e outros países da OTAN começaram a usar o sistema Mark 12 no final do século XX. Já a Grã-Bretanha não implementou até então um sistema IFF compatível com esse padrão, mas desenvolveu um programa para um sistema compatível conhecido como sucessor IFF ou SIF. A Grã-Bretanha não implementou até então um sistema IFF ou SIF. A Grã-Bretanha não implementou até então um sistema IFF. A Grã-Bretanha não implementou até então um sistema IFF. A Grã-Bretanha não implementou até então um sistema IFF. Legenda Adriana Zanotto